Nós estaremos trabalhando agora sábado, PSF 1, PSF 2, PSF 3, para atender essas mulheres das 8 às 5 horas da tarde. Vamos estar realizando o preventivo também de câncer de colo do útero e também realizando o autoexame das mamas. Caso encontrado algum nódulo na mama, já vai ser solicitado mamografia, se dentro da idade da faixa etária e ultrassom de mama. Aqui, respectivamente, no PSF 2, a doutora Ana estará atendendo essas mulheres também. Nós estaremos aqui, toda a equipe, das 8 às 17 horas, realizando testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, coleta de preventivo também. Vamos ter atendimento de vacinação para as mulheres. Então, a mulher que tiver com cartão de vacina desatualizado, é a oportunidade de vir aqui para atualizar o cartão de vacinas. A gente vai solicitar mamografia também. Vai ser um momento que a equipe vai estar aqui para atender a população de nossa área, né? Em alusão ao outubro rosa, que é o mês de prevenção ao câncer de mama. E qual a importância de realizar essa prevenção? A prevenção é sempre a melhor alternativa. Eu sempre falo que é mais fácil prevenir do que remediar. Então, reforçando mais uma vez as mulheres, né? Pelo menos uma vez no ano, como parecer a unidade de saúde da família, para realizar os exames preventivos. Tanto do colo do útero, né? Mas também a mamografia. Amanhã nós vamos fazer aqui no PSF 1, das 8 às 17 horas, a campanha Outubro Rosa. E nós vamos ofertar vários serviços, todos voltados para a saúde da mulher. Nós vamos estar fazendo vacinação, consulta odontológica, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C. Solicitação de mamografia para as mulheres que estiverem na faixa etária ou mulheres que tiverem sintomas nas mamas também. E o preventivo de câncer de colo de útero. Bom, e qual é a faixa etária para a realização dos exames? Mamografia de rotina é feita a partir dos 50 anos. No caso de mulheres que têm casos na família, a partir dos 35 anos. Se tiver algum sintoma, nós precisamos examinar para poder avaliar caso a caso. E no caso do preventivo de câncer de colo de útero, a faixa etária é de 25 a 64 anos. E os atendimentos serão feitos por ordem de chegada? Sim, serão atendimentos por ordem de chegada a partir das 8 horas da manhã.